Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina economia doméstica, cuidado com like, cuidados pessoais. Então pessoal, nós vamos estar aprendendo né, como sair do aluguel. Certo? Hoje, o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo né, de um norte pessoal. Para quem sonha em sair do aluguel, o que você precisa fazer para conseguir sair do aluguel? Certo? Qual é o meu tipo de pensamento de como uma pessoa né, de classe baixa deve estar agindo para poder estar conseguindo sair do aluguel ganhando pouco né. Então, depende de tudo pessoal, depende de quando ganha né, mas se o vídeo já fala que é ganhando pouco, então já fala, como sair do aluguel ganhando pouco né. Fazendo uma boa administração, você consegue estar saindo do aluguel? Consegue pessoal, tá? Porque vai de uma coisa de chamada disciplina e ordem. Você tem que seguir essas duas coisas né. Primeiro né, só buscar sabedoria né, porque esse vídeo aqui já é uma porta-chave de como você está conseguindo sair do aluguel e está alavancando. Às vezes pessoal, você não mora de aluguel, você mora já de casa própria, mas você quer comprar um carro né. Então, segue também para vocês também que estão comprando um carro, certo? Tudo segue da primeira forma. com sabedoria, disciplina né, e uma ordem que você tem que estar seguindo de alavancar né. Deus abençoando, abrindo portas né, começando com um vídeo desse daqui né, e outros ainda no YouTube, certo? Você consegue estar né, tendo a tão sonhada casa própria. Ai, mas eu consigo pagar aluguel, viver muito bem, tranquilo no aluguel. A minha renda é muito boa. Mas, e se vem um dia da diversidade? E tá no aluguel tranquilo, pagando ali, e vem uma enfermidade, alguma coisa pelo caminho né. E aquilo ali, bate de frente com a sua realidade né. Então, tem que ser preparada a gente, a vida da gente tem que ser, começar a ser preparada para tudo né. Então, pessoal, olha, só vocês voltar o vídeo aí pessoal e printar se caso se desejarem né. Ok? Então, vem, vamos, vamos ver não, vamos ver. Tem hora pessoal, que eu tenho um zero de português aí, não precisa se preocupar não viu. Isso aí não altera a qualidade do que eu tô querendo passar para vocês não. Então tá, como estar saindo do aluguel e indo para a casa própria, ganhando pouco. Aí a primeira pergunta que você precisa fazer, quanto de renda você e sua família tem? Suponha que a sua família é três pessoas, duas pessoas trabalham fora né, e uma não. Essa uma não pessoal, não quer dizer que ela não gera renda. Ela trabalha dentro de casa, ela mantém tudo, então quer dizer o que? Que ela tá prosperando vocês também né, mas só que de dentro de casa né. Ela mantendo uma roupa, uma casa, uma comida, ela tá te prosperando e muito. Só bem pessoal, que cada uma dessas famílias né, dessas duas pessoas da família que trabalha fora, ganha somente um salário mínimo. R$ 1.320,00 mês. Nós estamos fazendo um cálculo pessoal de R$ 1.320,00 mês. Duas pessoas ali trabalham, uma fica em casa, então quer dizer o que? Que essa renda tem que ser dividida para três e ainda formar um caixa, dois, para a compra né, desse possível meio lote ou então uma entrada no apartamento. Certo? Um apartamento financiado, que isso aí requer né, o nome limpo, certo? Uma conta do banco já bem juntado, uma renda e aí nós vamos chegar nesse passo a passo. Pessoal, então tá bom aqui, três pessoas trabalham fora, sendo que, não, três pessoas nessa família, sendo que duas trabalham fora e uma não. Paga aluguel? A primeira pergunta que é feita é, paga aluguel e quanto? Luz? Paga aluguel? Paga né pessoal? Porque quer sair do aluguel, né? Dá esses erros aí, viu pessoal? Mas não altera ainda a qualidade do que vai ser explicado aqui não. Quanto de luz tá hoje pagando? Quanto de água pagando? E a internet quando se paga? E o gás para quantos meses? Um botijão de gás dura, né? Para essa família de três pessoas? Se é dois meses, pessoal, nós vamos estar colocando aqui que é uma família de três pessoas, o mínimo que o gás dela tem que estar durando é dois meses, né? Aí um gás por mês para uma família de três pessoas é puxado, né? A não ser que faça pão caseiro dentro de casa, bolo todo dia dentro de casa e não compra pão, não tenha gasto com padaria o mês inteiro, certo? Tem família que faz isso, pessoal? Tem. Eu praticamente é raro uma vez por semana comprar pão, duas vezes por semana compro pão. Muito raro. Mas é biscoito, bolo, bolinho, pão caseiro, certo? Final de semana sextou, sexta-feira. Eu costumo fazer a massa de pão, pessoal. Massa de pão eu abro ela todinha no formato de pizza e coloco ali uns fareladinhos ali de presunto, mussarelo, molho e orégano e faço no formato de pizza. Fica, ó, maravilhoso. E dura para dois, três dias. Um quilo de trigo está dois e sessenta e cinco aqui. Hoje em dois mil e vinte e quatro, né, pessoal? Em maio de dois mil e vinte e quatro. É no atacadão, viu? No atacadão. É, mas costuma achar até mais barato se procurar muito. Então tá bom, pessoal. Dois salários mínimos, né? Já passei para vocês aí a folha do caderno. Tá dando dois mil seiscentos e quarenta reais. Certo? Que é a entrada da renda mensal da família. Dois mil seiscentos e quarenta reais. Suponho aqui, pessoal, que nessa família aqui, ó. O aluguel aqui é seiscentos que eu coloquei. Seiscentos reais. Seiscentos reais, tá vendo? Então dois mil seiscentos e quarenta, menos seiscentos reais de aluguel, sobrou dois mil e quarenta reais para essa família de três pessoas. Certo? Então tá bom. Aqui, pessoal, de luz, coloquei aqui duzentos e quarenta reais. Quer dizer, oitenta reais por mês de luz para a família. Família de três pessoas, certo? Duzentos e quarenta reais. Aqui, pessoal, também temos, né, a questão da aluguel. Água. Cento e vinte reais para essa família. Total quarenta reais por pessoa. Porque tem lugar que tem rede de esgoto. Que em casa não tem, mas tem lugar que tem rede de esgoto. Então total sairia, né, sessenta reais de água por mês. Para essa família de três pessoas. Certo? Gás aqui, pessoal, coloquei cem reais. Se o gás dura dois meses, seria cinquenta reais por mês. Sendo que cinquenta reais do gás... Por exemplo, se o meu gás acabou esse mês, né? Quer dizer o quê? Eu já tenho que estar reservado cinquenta reais do mês que vem. Mesmo comprando hoje, eu tenho que estar reservado cinquenta reais do mês que vem. No caixa ali, para não passar a perda de correr o risco de chegar daqui a dois meses o gás acabar e eu não ter o dinheiro do gás no caixa. Certo? Porque sem gás a gente não fica e gás no empréstimo não é certo, né? Tipo assim, cartão de crédito. Ah, vou comprar no cartão de crédito, mas já tenho o dinheiro do gás já reservado para você pagar ali quando entrar a boleta, né? Pessoal, sobrou dessa lista aqui mil quinhentos e cinquenta. Mil quinhentos e cinquenta, certo? Sobrou. Mil quinhentos e cinquenta. Vamos colocar aqui, pessoal, quinhentos e cinquenta reais de compra por mês para essa família de três pessoas que decidiu querer sair do aluguel. Por que eu falei decidiu querer sair do aluguel, pessoal? Porque para você querer sair do aluguel, a primeira coisa que você tem que fazer é decisão. Você precisa de decidir. Não quero mais ficar no aluguel. E até quantos anos você tem que decidir sair fora do aluguel? Pessoal, até trinta e cinco anos você tem que decidir sair do aluguel. No máximo trinta e cinco, quarenta anos. Eu vou explicar por quê. Porque a partir de quarenta anos, o corpo da gente já tem quarenta anos de caminhada. Então, você hoje dorme de um jeito e no outro dia você acorda de outro. Você não sabe se está bem, se está mal, se você está bem saudável, se você não está. Entendeu? Então, você vai fazer um planejamento para sair do aluguel aos quarenta anos no momento em que você já está cuidando de saúde. Então, já entra como se diz, né, pessoal? Pode entrar num momento do seu sonho ser barrado por causa da sua idade. Ah, Lucimara, então quer dizer que eu já tenho quarenta anos e não posso sair do aluguel? Pode, se você tiver um porto seguro, né, alguém que... Na retaguarda ali que vai estar te ajudando a estar arcando com os compromissos de financeiro. Porque não é somente, pessoal. Está chegando na compra do lote, do meio lote, ou do pedaço de lote, ou do lote inteiro. Depende da localidade que você vai comprar. Depende também, certo? Da construção. Para você comprar o lote, você tem que lembrar que você precisa também de comprar o lote e, além de tudo, já reservar o baixo do dinheiro para construir. Certo? Então, aqui, pessoal, mil reais que sobrou dessa renda familiar ali de dois mil e seiscentos e quarenta, sobrou mil reais dando dentro desses gastos aqui, pessoal, para três pessoas do mês. Lucimara, mas quinhentos e cinquenta reais de compra é muito pouco? Se você decidir sair do aluguel, os quinhentos e cinquenta reais você se vira e passa a dar. Não pode estar perdendo alimento nenhum. Não pode estar comprando nada para poder ficar estacionada debaixo de pia, né? Dentro de geladeira. Nada para ficar estacionada. É tudo em uso. Tudo em consumo. Aí, você sabe que o seu dinheiro está sendo bem empregado e você está conseguindo se manter o mês inteiro com aqueles quinhentos e cinquenta reais. Certo? Então, tá bom, pessoal? Então, quer dizer o quê? Sobrou mil reais, né? Parece família querer sair do aluguel por mês que ela conseguiu decidir sair do aluguel com mil reais de reserva. Esses mil reais ela vai abrir uma conta, né? Na conta de alguém aí da família. E vai tacar nessa conta todo mês sem falar com ninguém. Porque silêncio também é sabedoria, né? Então, todo mês ela vai pegar esses mil reais e vai tacar numa conta já aplicado. Qualquer coisa pode aplicar também. Tem banco que aplica e já te rende os jurinhos, certo? E você prospera enquanto você guarda. Em vez de você deixar só na poupança ali e te rendendo aquele juro bem minúsculo, você coloca ali aplicado. Mil reais por mês, pessoal, em um ano está dando 12 mil reais. 12 mil reais guardado. Mil reais por mês em um ano e meio, você vai ter 18 mil reais por mês. Então, mais perto do sonho de estar dando uma entrada no terreno. 24 meses, não, 2 anos, pessoal, dá 24 mil reais. Quer dizer, 24 meses, 2 anos dá 24 mil reais. Então, quer dizer o quê? Cada vez que você começa a juntar, começa a juntar, você começa... Lembrando, pessoal, que aqui nós não estamos colocando aqui de 13º e férias. Aqui, o 13º e férias é lucro para a família. Ok. Você comprou um lote ali, comprou meio lote ali, um pedaço de lote ali e deu... Às vezes, as pessoas falam assim, olha, eu quero ali esse meio lote aqui, eu quero... Você vai comprar, é lógico, né, pessoal? Se você trabalha, se você sempre trabalha aqui, os demais da família trabalham nessa região, você sempre tem que comprar um pouco mais retirado, mas vai comprar no lugar mais barato, certo? E vai na localidade do ônibus que vai para o seu serviço. Nada de fazer aquele trajeto de andar muito para trás, certo? E depois você não conseguir nem trabalhar e pagar o tão sonhado era em casa própria. Suponha que a pessoa chegou ali para você, né, e falou o seguinte, olha, eu quero ali... Você só tem 12 mil reais de entrada. Você não vai chegar lá e falar que tem 12 mil. Você vai chegar lá e falar que tem 10 mil de entrada. Aí a pessoa vai lá e vira para você e fala o seguinte... É... Quanto você tem, por exemplo, 10 mil de entrada? Você, na verdade, tem 12, mas só que você vai falar que você tem 10. Aí a pessoa pega e vai e fala assim, então tá bom, você me dá 10 mil de entrada, né? E o resto a gente financia ali por umas prestações, certo? Aí, pessoal, chegou a hora das prestações estarem, né? Sendo executada todo mês. Você antes juntava mil reais por mês para poder fazer o financiamento do lote. E você vai manter esses mil reais. Mas só que você vai colocar uma prestação a qual você quer a metade daquilo, 500 reais por mês. Ela fala, eu quero 48 prestações nesse meio lote aqui de 500 reais. Ok, 48 prestações de 500 reais. Você vai pegar aqueles dois mil de entrada, mais os 500 daquele mês, né? Que eram mil reais que você ia guardar, então mil reais da prestação do lote contínua e mais 500 reais mês. Aqueles 2.500 reais, você vai lá, né? Você, as três, as pessoas vão lá e vai estar começando já. Comprou o lote de imediato, você já vai começando abrindo a fundação direitinho. Abrindo a fundação ali direitinho ali, certo? Aqueles dois mil, você já vai comprar o material de fazer a fundação. Não é a fundação, pessoal, de enterrar o material dentro da terra. É uma fundação provisória. Por quê? Porque a casa fixa que você vai estar construindo é uma coisa que você vai estar fazendo a longo prazo. Isso ali é só para tirar você do aluguel para sobrar os 600 reais que você está pagando no aluguel. Aí você vai abrir uma fundação ali rasa ali, pessoal, rasa, não precisa se preocupar. Na fundação ali, né? Com bloco ali, umas duas fileiras, três fileiras de bloco, dependendo se for acidentado, né? Você vai colocar ali, vai colocar ferragem por dentro, amarrada, pessoal. Amarrada, ferragem nos quatro cantos de um cômodo bem grande, com banheiro, certo? É, e vai levantar aquela parede no meio ali. Vai começar a levantar ali com bloco somente ali, com ferragem por dentro, mas com cimento bem bacana ali, bem forte. E vai estar fazendo a fundação. Fez a fundação, pessoal, vai começar levantando as paredes de imediato. Já começa a levantar as paredes de imediato. Sendo que na parte da quina, pessoal, da parede aqui, ó, nessa parte da quina aqui, ó, do tijolo aqui, você vai estar colocando, pessoal, mas bastante massa dentro dos tijolos. Porque os tijolos não ficam assim, aqui assim, ó, não fica assim. Vai colocar bastante massa como se fosse um traçado de coluna. Coloca ali, pessoal, se preciso for compra, né, com o passar do tempo, se você sobrar, a compra do lote já foi bem entendida, né, eu acho, né, e agora entrou na parte da construção. Aí você vai colocar ali uma telhinha de imediato ali, coloca por cima da telha de imediato ali, pessoal, se você não... Ai, mas telha de imediato esquenta demais, Lucimara. Pessoal, o que esquenta mais, a telha de imediato ou o aluguel? Aluguel esquenta a cabeça demais do ser humano, pessoal, é sofrimento demais. Então, tá bom. Pessoal, você pegou o telhado de imediato ali, colocou ele bacaninha ali, depois você vai vir com uma argamassa, argamassa, certo, uma argamassa por cima daquela telha ali, por cima da telha e vai fazer tipo uma telha sanduíche, vai colocar uma outra telha por cima ali com o passar do tempo. Esse pessoal, de imediato, pra sair do aluguel, é só uma telha. Mas, passou do tempo, você viu que você tem, sobrou as condições, né, aqueles 500 reais que tá sobrando todo mês, você pode comprar tudo e material. Todo mês, pessoal, durante 48 meses, você tem ali a prestação do aluguel. Do aluguel não. Então, do aluguel já foi tirado aqui, pessoal, 600 reais, tá vendo? Você tem ali os 500 reais da prestação do lote durante 48 meses. Mas, só que como você tá marcado aqui de economizar mil reais para sair do aluguel, então, você conta ali que você, na verdade, tá te sobrando 500 reais por mês. Então, aquele 500 reais por mês, você não tá aqui dentro de casa. Pra fins alimentares nem nada não. Enquanto você não sair do aluguel, certo? Você conseguiu, né, com aqueles 500 reais todo mês ali, comprando material, você vai fazendo ali, suas reforminhas ali, rebocando ali. Não gasta dinheiro com aquele cômodo ali não, pessoal. Aquele cômodo ali é somente para você sair do aluguel, certo? E depois você vai ao redor do seu lote ali, né, dependendo do qual que você comprou, né, qual sonho você realizou. Eu falo isso porque aconteceu isso conosco, pessoal, e foi uma benção, tá? E dá certinho. Se você tem carro, você também dá de entrada, certo? Então, pessoal, é somente vocês estarem fazendo isso. Quando vocês observarem, pessoal, vocês já estão fazendo a outra casa, tão sonhada casa porque vocês conseguiram sair do aluguel. Aí, esse dinheiro do aluguel aqui todo mês, pessoal, ó, esses 600 reais aqui, ó, esses 500 reais dos mil mensais aqui, ó, porque 500 aqui é da prestação do lote durante 48 meses, mas durante 48 meses também esses 500 reais, os outros 500 reais vai pro, como se diz, né, vai pra material de construção. E 600 do aluguel aqui, vocês podem investir em fins alimentícios, melhorar de vida. Pessoal, então o vídeo de hoje ficou um pouquinho grande, mas bem explicativo, mas muito bom pra como sair de aluguel, como sair do aluguel, né, com apenas dois salários menos. Pessoal, deixa Deus abençoe você essa casa da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esquece de estar curtindo, compartilhando, inscrevendo no nosso canal. Quem economiza, prospera e quem ama, cuida. Bye, pessoal!